Quando você chegou, tudo em mim mudou Tudo se transformou por você Na hora em que você chorou A vida lhe sorriu E o mundo se abriu Pra você, meu bebê Bem-vindo Tão querido Protegido Meu bebê Amado Esperado Abençoado Você A vida de passar E é assim que deve ser É por isso que nesse altar Apresento você Aquele que é teu pastor E que no caminho do amor Sempre conduzirá Você É esperado Abençoado Você É esperado Abençoado Você 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 Meu bebê Amo 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 Amo